Primeiro perrengue do dia Saiba rapaziada, começando aqui com... Opa! Começando aqui com o primeiro perrengue do dia, hein? O pneu furou, mas já coloquei estepe, tô chegando aqui no borracheiro pra arrumar Vamos pra cima trabalhar nesse domingão Verdadeiro amigo de todas as horas O pneu furou, ele veio fortalecer Pra arrumar aqui e najar um pras pistas, né? Seu carro quebrou ontem, né? Foi Mas aí já arrumou e hoje é correr atrás Eu furou Vai lá, vai lá, vai lá, macha Emocionou Vai lá, mete macha Não é paro pra tomar a coquinha aqui Quase pronto, só vem em casa trocar a roupa Meter macha Aquela caixinha pro menor, né? Fortalecer Já acabou de passar aqui, deu um salve Agora quem vai meter macha sou eu Só vem em casa trocar a roupa e macha Vamos trabalhar que o dinheiro tá na rua, né? Ei amor, você tá com os olhos do papai Tá? Tá mesmo? Tá com os olhos do papai Tchau Dá tchau Dá tchau Dá tchau amor Dá tchau Dá tchau Gostosona Já tô indo pra luta Já tô indo pra mais um dia Graças ao bom Deus Seja um dia abençoado Boas corridas pra todo mundo Aconteceu um negócio engraçado, né? Eu Eu dei a caixinha pro moleque Os dois reais ele pegou Me deu o troco Eu peguei na mão Nem conferi Coloquei lá no carro, né? Aí tô lá em casa Daqui a pouco o moleque buzinando Bibi, de modinha Aí o moleque falou Eu te dei o troco a mais, tal Aí eu fui ver se tava no bolso Tinha o dinheiro, mas não tinha o troco dele, né? Aí eu falei, ó Se tiver vai tá lá no carro Do mesmo jeito que você me entregou Aí eu abri o carro Tava lá Uns 45 reais No caso aí deu 20 reais a mais Peguei e devolvi e tal E agora tô começando meu dia Engraçado que ontem Aconteceu de uma passageira Esquecer uma bolsa dentro do carro Aí eu fiquei Fiquei esperando ela entrar em contato Ela entrou em contato A gente combinou pra levar, né? Aí ela falou que ia me dar 50 reais E eu já tava escrevendo Eu falei, não vou te cobrar nada Aí ela mandou Aí ela falou assim Não, eu te pago sim, tal É seu trabalho, tal Não sei o que Eu fui desatenta Ela falou, ah Se você quiser me dar alguma ajuda, né? Bem vinda, tal Aí ela me deu 50 reais Aí eu chegando lá pra devolver Ele, o namorado dela Ia lá pra São Bernardo Deu 22km 55 reais Aí fechamos tudo 105 reais Nessas duas corridas Aí você vê O valor da honestidade E o fato muito engraçado também É que ontem Eu tava pra bater a promoção, né? A última promoção do Corrigan da 99 E faltava tipo 10 corridas Pra mim ganhar 100 reais a mais E eu não ia conseguir, né? Aí eu peguei E tipo Além de eu levar a bolsa da mulher Queira não Eu ia perder tempo, né? Eu tinha que fazer as corridas curtas ali Pra acelerar o processo Né? De bater a promoção lá Aí ela pegou e me deu Me pagou 50 da bolsa Por eu ter levado Eu tava pertinho E me pagou 55 do particular Então Em uma única corrida Eu ganhei 105 reais 22km Corrida de 30 e poucos minutos Então Eu fiquei pensando Pô Não fiz eu multiplica Nas 10 corridas Mas numa única corrida eu fiz, né? Graças a Deus É honestidade sempre Acima de tudo Ele me deu 20 reais a mais Mas se fosse 100 Se fosse 200 Eu só quero o que é meu Não é não? O que você faz de bom ou de ruim Bota pra você Graças a Deus Sempre foi assim, né? Minha mãe me ensinou isso E se você não me conhece Muito prazer Meu nome é Lucas Almeida Eu sou motorista aqui em São Paulo 4 anos já Nesse canal Eu compartilho minha rotina com vocês, viu? Já convido você a se inscrever E deixa seu like aí Pra estar ajudando o canal aqui, beleza? Eu tenho 200% na prática Eu vou abastecer E olha só que domingo lindo, hein, galera? Eu fui ali na adega ali Comprar uma coca Já deu vontade de tomar uma Pra falar a verdade Dá vontade de ficar em casa Aí você pega aquela neném Princesa no colo Aí que dá vontade de ficar em casa mesmo Mas Nós tem que, né? Fazer nossa correria Então tô Tô indo aqui Em busca do pão de cada dia Mais uma vez Convido você a acompanhar, beleza? Acabei de chegar no poço Pra abastecer aqui Nem olhei o mapa ainda Como é que tá? Oi, irmão, beleza? Completa no etanol, fogo? Não é com fronte no etanol Não? Eu peguei aqui É, eu acho que a gente Não é com fronteira não Ô, beleza? Tá bom? Tranquilo? Você não vai me conhecer não Mas eu sou do grupo aí Da rapazada do Jincão Certo Você faz os vídeos lá, né? Ah, da hora Parceiro do Sebastião também Então você que comentou hoje lá? Ah, eu vi Já vale uma hora eu vou te trombar aí Certo, da hora, mano Pô, você tem que cancelar as corridas, vai Ontem eu bati, pô Ontem deu certo Ah, você tá aí cancelando Ontem deu certo Você tá recusando Então Então vou ficar online agora Trombei o Diego aqui, ó O parceiro tá no grupo do Uber Da quebrada aí Tá passando a visão aqui do Multiplica Que é o que tá virando Essa trocando ideia aqui Que a Uber tá Traquinho, hein? Exatamente E a 99 tá salvando Hoje o que tá virando aí É Multiplica 99 Sabendo fazer direitinho É isso aí Aceitando, cancelando Manter a taxa Desde 2017, né? Você falou Desde 2017 na luta aí Vamos pra cima Então é isso Vamos buscar o nosso dinheiro, parceiro Tamo junto Tamo junto Bom dia de trampo aí É nóis Marcha Três horas E não peguei nada ainda, hein, rapaz Não tô com nada Tava trocando ideia com o parceiro aqui Escrito do canal também O maninho ali, ó Diego Isso aqui é de ontem, tá? Da promoção de ontem Vamos pra cima aí Começando agora Eu vou sair fora daqui Tentar pegar alguma corridinha A trip já tá zerada No final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês O resultado aí Depois do resultado da semana também Beleza? Vamos correr atrás das nossas metas aí No final do vídeo Eu mostro pra vocês Quanto que eu rodei Quanto eu gastei também Assim que aceitar a primeira que preste aqui Eu mostro pra vocês Três e cinco Acabei de aceitar a primeira do dia Aqui da nove e nove Curtinha, hein Vamos lá Que Deus abençoe Vamos pra cima Pô, Antônio Beleza, irmão E aí, pai? Deixa eu pôr as pipas no alto aí pra você Pode pôr? É zoeira Dá um salve pro YouTube aí Valeu Aí, rapaziada Saudade de Pina Pipe, hein Deixei o parceiro aqui No churrasco com a rapaziada aí, ó Coisa boa, hein Queria tá assim Mas ainda tem que correr atrás do vento, né O cara manda mensagem aqui Ok, pagar na próxima Se for já vou cancelar já Pegar uma de 30 lá pra Casa Verde Amigo, tô um pouco à frente Comprando uma caixinha na adega Traz uma pra mim Senão não vou te levar É isso Partiu lá pro Casa Verde 30 conto, mano Eu vou fazer o Multiplica de novo Finalmente peguei as manhas E agora Agora ninguém me segura Agora vai dar certo Vocês já viram que eu já fiz um valorzinho legal aí de promoção E hoje vou tentar de novo Hoje O valor tá mais abaixo, né 90% só Mas vamos pra cima Só que essa aqui não dá pra recusar, não 30 reais em 20 minutos ali pra Casa Verde Vila Baruel Tinha que ir, né Vamos que vamos E essa semana eu vou fechar aqui Minha melhor semana na 99 Minha melhor semana trabalhada na 99 E uma das melhores, né Desde que eu tô aqui no aplicativo Já fiz mais, com certeza Mas foi uma Uma semaninha boa Que eu não estiquei tanto, entendeu Não precisei trabalhar 12 horas todo dia Zero aplicativo todo dia Acho que só foi ontem mesmo Que eu passei das 12 horas Mas de resto foi tranquilo E querendo ou não É o mês mais fraco, né Então O mês que eu me empenhei ali Fui atrás Fui atrás do resultado bom E graças a Deus O resultado veio Tá vindo ainda Que eu ainda vou melhorar O que já tá bom Ainda vai ficar melhor Beleza? Então no final Eu mostro o resultado pra vocês aí Se eu não vai achando que é fácil, tá Não acho que é fácil não É difícil, difícil pra caramba Esse canal aqui eu mostro a realidade Não é fácil Mas é possível Opa, Daniel Boa tarde, beleza? E aí, tranquilo, irmão? Lá na Casa Verde, né Beleza Tranquilo, começando agora Vai até mais tarde aí É, com certeza Já, né Da hora Agora só fazer Ou vai de manhã ou vai tarde Sem ir não fica É, então tem que ir, né Porra, com certeza Essa foi estouro, hein R$30,00 rapidão Bem rapidão mesmo E... Galera, é o seguinte Tá tendo aqui o Multiplica Ó, mais uma Tá tendo aqui o Multiplica Eu tô pensando em fazer, né Mas se eu ver que não vai dar Que tocar umas corridas boas Eu já largo fora E também minha taxa, né Cancem nas corridas Que eu achei que eu não ia fazer Ó, minha taxa tá baixa Tem que ficar acima de 80% Fiz duas corridinhas até agora E a meta do dia Fechar os três aí na semana Será que eu consigo? Vamos pra cima R$4,36 Vou fazer a pausa pro almoço aqui Até ficar off já Pausa pro almoço Daqui a pouco eu volto aí Almoçar aqui Uns 40 minutinhos de almoço Daqui a pouco eu volto pras pistas Já almocei Tô aqui tomando aquele cafezinho, né Pra não bater sono mais tarde E já vou ficar online aqui E vamos pra cima Pra almoçar Cafezinho E agora é marcha, hein Vamos que vamos Pra quem acompanhou a minha semana Viu que na semana passada Eu fiquei oito dias sem trabalhar, né Então agora eu tô correndo atrás E graças a Deus Deus tá me abençoando Eu tô conseguindo atingir uma boa meta 3,89 O etanol 5,79 A gasolina Amentou, hein, rapaziada Onde não vai parar, hein Tô aqui nas curtinhas Curtinhas e médias aqui Peguei uma agora de 38 Corrida com parada Tô aqui agora na Petrono Portela E tá tocando bem Não tem dinâmico Mas tá dinâmico Não tem dinâmico Mas tá tocando bem Não fiquei parado, né Eu parei lá pra almoçar E... Já voltei Tá bom Tá bom Vamos correr atrás E... Eu não tô focando tanto Nas corridas curtas, né Eu peguei uma de 30 Agora já peguei essa de 38 Então eu tô intercalando Voltei Tava focado nas corridas aqui 7,41 Chegou aquela hora Que nós gosta A hora que falta Duas corridinhas Pra acabar o Multiplica E você tem uma hora ainda Então agora só vim as corridas longas 19 Não quero Vou aceitar e cancelar Só pra aumentar a minha taxa Aprendi, hein Aprendi Com muito custo eu aprendi Agora eu vou fazer isso aí Agora Ficar fácil Não é fácil Mas eu aprendi Beleza Rudei pouquinho 72 km A bendita luz de injeção Apagou Agora é só 9,9 Fazer a parte dela Mandar as corridas Boas e longas Mas Difícil, né Agora ela vai ficar segurando Que a última fase Agora os 90% Se eu pegar uma corridinha Mais de 40 reais Que seja Tá top Fechou, meus amigos Então eu sigo por aqui Vamos ver aqui de novo Tá 78 Depois que eu comecei Eu não recusei nada, galera Só aceitei e cancelei Aceitei e cancelei Não recusei mais nenhuma Hoje o Multiplica Tá fraquinho, né Então aí, ó Duas corridinhas E eu tenho até as 8,59 Praticamente uma hora E pouquinho aí Então vai bater fácil, né Hoje ela não vai Ela não vai Fazer que nem Na sexta-feira não Que ela não pagou Hoje vai dar certo Rapaziada Vou aproveitar Que eu tô aqui Perto do Shopping Tietê E tem um jardim Eles ali tem uns prédios Tal Pode ser que venha Uma corrida boa Então eu vou atravessar Pro lado de lá Entendeu E, meu Jamais eu vou querer Influenciar ninguém Assim, motorista Tá difícil pra caramba Quem tá na pista aí Sabe Vai tá sentindo na pele As corridas cada vez Pior Até por isso Eu tô fazendo mais um 99 99 acho que tá pagando Melhor que a Uber Uber quase eu não fiz Essa semana Mas De forma alguma Eu vou querer influenciar ninguém É difícil Tocando mais uma de 9 Eu vou aceitar e cancelar É difícil Tá difícil O combustível tá aumentando Nossa tarifa tá cada vez maior E eu não mostro Eu não mostro meu dia a dia Aqui pra me amostrar Entendeu Independente do resultado Que eu tiver Se for bom Ou se for ruim Eu vou mostrar aqui Entendeu Graças a Deus Deus tem me abençoado E eu tô conseguindo Fazer um resultado ali Bom Mesmo numa época ruim Então eu só quero Tipo as vezes Você que tiver Com alguma dificuldade Quem sabe Levar alguma motivação Pra você que tá desanimado Pra você Alguma dica Que eu deixar aqui E você conseguir melhorar Entendeu Que nem a rapaziada Passou uma visão legal Pra mim Agradecer todos aí Que me ajudaram Sobre o Sobre o Multiplica Então agora eu peguei as manhas Finalmente Fiquei a semana toda Tentando fazer Aí ontem já bateu Já veio um troquinho Já ajuda Hoje já vou Já vou pegar um Qualquerzinho De Multiplica também Então é isso Rapaziada Jamais eu vou querer Me amostrar Tá ligado Eu tô mostrando a minha realidade Se eu vim aqui fazer 50 conto E for embora Eu vou falar Rapaziada Fim 50 conto E fui embora Entendeu É isso Vou lá Pro jardim Eles lá Ver se eu consigo Pegar alguma coisa boa E tá sem dinâmico Tá sem nada aqui Tá sem dinâmico Sem nada Fica em Deus Vai vir uma corridinha boa Vou pegar uma corridinha aqui De 30 reais Lá pro Rio Pequeno Então Então é bom Que tipo Eu tô na última fase Vai pagar 90% a mais Então vai receber quase dobro Não multiplica lá Vai vir esses 30 reais a mais E chegar lá Eu vou ter tempo de sobra Pra escolher Pra tentar pegar uma corrida longa Corrida de marginal E tal Entendeu Então chegar lá Essa última hora Agora eu vou tentar pegar Uma corrida longa Que aí no final Eu ganho um pouquinho a mais Eu vou engordar Esse multiplica aí Beleza Vamos partir lá Pro Rio Pequeno Porque eu tô pertinho Da marginal ali Jaguaré e tal Qualquer coisa Eu caio pra Leopoldina Também Vamos ver Cheguei aqui no Jaguaré Tô uns 10 minutinhos aqui Recusando a corrida Só tava tocando Corrida curta Aí tocou Anjo de 31 Descendo lá Pra Avenida Santa Catarina Próximo de Jabaquara já Lá na Zona Sul Aí eu tô indo Vai ser muito difícil De eu achar alguma melhor Que assim De pagando 50 60 reais Pode acontecer Pode Mas vai ser difícil Então eu vou nessa aqui mesmo 6 e meio Tá pagando mais de 1 por minuto E o Caime também tá Quase 2 Então eu vou nessa Chego lá 9 horas Praticamente uma hora depois Aceitei uma corrida galera Terminei aquela corrida lá Que eu tinha falado pra vocês E não consegui pegar mais nada Até tocou várias Mas várias pra Pra quebrada Tá ligado As quebradas aqui da Zona Sul Lá Pedreira e tal Eu não preferi não ir não Aí graças a Deus Peguei uma corridinha boa aqui Nada contra a quebrada Eu moro em quebrada Mas A quebrada aqui Que você conhece É outra coisa né Não quer dizer nada também Mas pelo menos Você conhece alguma coisa Aí a noite Melhor evitar né Aí agora Peguei uma corridinha boa Vim subindo aqui Peguei aqui na Washington Luiz Lá pro Ipiranga Corrida muito boa Graças a Deus Então Foi 50 minutos parado Uma pausinha aí né 50 minutos nada De uma hora né 58 minutos Mas foi bom Agora graças a Deus Vim uma corridinha boa E vou pra uma região boa também Região Base central né Que é o Ipiranga ali Show de bola 11 horas 100% 100% Eu fiz 100% Fiz aqui a Multiplica né E hoje ela não vai se meter A besta comigo não hein Falei pra vocês Que eu peguei a manha Do Multiplica Vocês não acreditaram né Hehehe Hehehe Tô fora Ó Bati tudo Multiplica Fiz um pouquinho Do 100% Também Tô aqui agora Na Vila Mariana Aqui Tá tocando Bastante extremo Assim Mas nenhum aqui Compense E também tô Evitando extremo né Olha aí ó Vou receber 90% Lá velho Cair acho que uns 100 reais Um cento pouquinho aí E é isso Tô evitando extremo Como eu falei Focando mais Nas corridas curtas Aqui pelo centro mesmo Vila Mariana Esse pedacinho aqui Queria cair lá Pra Pinheiros viu Pra falar pra vocês E eu liguei a Uber agora Pra ver se vem Alguma coisa que preste aqui Mas até agora Não tô com nada não Seguimos hein Acho que eu vou Até meia noite Meia noite e pouco Já tô em casa já Se Deus quiser É O mapa da Uber mais cinza Que O céu de São Paulo Olha Zero dinâmico A 9,9 10 reais Não Não quero fazer curtinho não Já fiz muita curtinha Hoje já Quem disse que eu não vou fazer Uber né Tô com um confortzinho aqui Tá do meu lado Lá pra perder 25 reais E a 9,9 Tá tocando nada Então Vamos que vamos Coisinha Tá bonita hein No chão Finalizinho aqui ó Já meia noite já Finalizinho aqui Vou pegar aqui pra Pirituba Acho que eu vou meter Marcha pra casa Viu rapaziada Semana maravilhosa Depois eu mostro o resultado Pra vocês aí Amanhã Amanhã eu almoço aí Mas graças a Deus Amanhã eu tô pensando Em folgar né Então Então eu tô aqui Na dúvida se eu já vazio logo Se eu continuo mais um pouquinho Tocando lá pra lá Até boa R$6,00 nos minutos Se for pra ir embora também Já vou né Tipo tô perto Tô aqui perto da Anhanguera Só que como eu pretendo folgar né Então eu vou pensar aqui Se for pra ir embora também já vou Certo? Meia noite 26 agora E também domingão A gente sabe que o movimento Já para mais cedo né Eu tô aqui na Anhanguera Se eu pegar a Anhanguera aqui É 15 minutos Tô em casa Tentador hein Ó Tocando 19 aqui ó Meia noite e 47 rapaziada Ainda esperei um tempão aqui Tomar de 20 minutos Pra ver se eu pegava Alguma coisa aqui Mas Tô com nada que agradou não Tô com Osasco Tô com Tabonda Serra 50 conto Tô com Carapicuíba Por 40 Mas eu vou embora Tá tocando Tá tocando Mas Tá bom Graças a Deus Comecei a sentir sono também Falei Pô se eu pego uma corrida longa Eu sinto sono Então Olha pra casa Resultado já foi excelente Já Queria esticar um pouco mais né Como Eu pretendo folgar amanhã Mas tá bom E o bom que eu rodei pouquíssimo Rodei 159 km só Ó 14 reais 12 minutos Só mostrar a média Que tá fazendo aqui ó Média de 10 Nossa Foi excelente Excelente mesmo Vai ser bem econômico Amanhã eu voto com vocês no posto né Já mostro pra vocês aí O resultado da semana e tal Mas é isso Agora eu vou pra casa 8h52 e peguei a saideira lá pra casa Vim no final aqui Argentina e Colômbia Peguei a última Para quase na rua de casa Argentina campeã E eu tô offline Tô na rua de casa 1.9 agora 170 km Semana foi abençoada Não foi hein Meu almoço certinho pra vocês aí Completo Deixar o lucro da semana No mercado agora Fala aí rapaziada Já estamos aqui no dia seguinte Hoje folguei Vou fazer a média pra vocês aqui Comendo alfacezinho Seu cálcio É o coentro né Coentro 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 é vida né E rapaziada 6 e 11 É o espinafre 172 km Dividido Veio a média aqui Por 10 né 10 Então vou dividir por 9 Quando eu morava na Bahia Isso aí eu pegava no pé lá E No chão lá E comia com terra e tudo Por isso que eu adoro coentro Na comida tem que ter coentro Então 19 litros Vezes 3 E 79 Aumentou o combustível Em Cicócio Aumentou outra vez? É então Então falou que ia aumentar 72 reais Foi o que eu gastei Eu não vou ir no posto agora Porque amanhã eu vou gravar um vídeo Sobre Sobre isso aqui ó Sobre o negócio da 99 aí Então vou deixar pra abastecer lá E já tentar pegar algum desconto Fechou? Não tem como dar errado Coentro, calabresa no feijão O arroz já tá ali também no jeito E a Alinezinha acabou de acordar Né pai? Então Taldinho Fritura faz uma bagunça né Olha o feijão assim ó Naquele modelo Arrozinho com alho queimado Porque eu sempre queimo o alho Mas é o charme E o molho É o tral frango queimado fritar A janta vai ser boa hein Rapaziada Esse aqui foi o que caiu Depois da meia noite né Teve o do multiplica Teve mais um valor Acho que foi uma ou duas corridas Que eu fiz Acho que foi uma só Vou mostrar os ganhos aqui da semana Vou mostrar só o da 99 tá Tem o da Uber, da Indrive Tem o do particular também Mas aí eu vou fazer um vídeo completo Falando sobre isso E falando sobre motivação Beleza? Coisa que eu tava precisando E eu vou tentar passar pra vocês também Esse valorzinho aqui ó Trabalhei sete dias né Na quarta-feira eu trabalhei pouco Na quinta também eu trabalhei pouco Teve dias também que eu foquei na Indrive Teve dias que eu fiz particular Então foi uma semana abençoada E a melhor semana na 99 né Graças a Deus Já ficou a metade no mercado já Mas é isso Vamos pra cima Amanhã eu mostro O valor completinho aí Da semana pra vocês Franguinho temperadinho Naquele naipe Enquanto o temperar a salada O outro faz aqui Tem que correr pra cuidar da neném Que ela tá brava Agora joga o queijo em cima aí E já é Colocar o queijo aqui Olha lá Ela é barba Ninguém dá atenção pra ela Ela já fica barba Colocou no forno Doidinha pra papar também né Você tomou leite agora Cadê o outro? O outro que acha que vai jantar também Aí ó Vocês acham que eu não desenrolo não? Aquele vinhozinho Que mais tarde tem Tá ligado? Valeu rapaziada Até a próxima Fui Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau